Me ajudem, me ajudem nessa campanha para a gente ter uma grande vitória. Essa vitória não é minha, essa vitória é nossa. Vitória do Maranhão, vitória da seriedade, vitória de uma boa política, vitória da justiça social, vitória dos que menos têm, vitória desses programas que hoje são citados no país inteiro. Hoje o Maranhão é respeitado no Brasil como um exemplo de um governo que procura fazer coisas boas e que tem feito coisas boas. Por isso a gente precisa continuar e eu conto com vocês.